Fone Halo GT7, um fone muito top, já gravei o review completo e agora vou mostrar o que eu achei deste fone depois de um mês de uso. Seja muito bem-vindo ao canal Mozuka, já chega deixando aquele like, participe também nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, lançamento, promoções, eu aviso vocês lá e também estou vendendo alguns fones Bluetooth e smartwatch com preço bem legal. Se você quiser saber mais detalhes, me siga lá também. Vamos ver agora este fone, caso você também queira garantir este modelo. Eu vou deixar um link na descrição, na minha opinião, um bom custo-benefício e vamos ver este modelo depois de um mês de uso. E se você quiser comprar o fone Halo GT7, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress. No momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando R$131,00 com frete grátis. Dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, talvez tenha algumas promoções e você consiga comprar este modelo e pagar ainda mais barato. Um fone muito bom, que tem um modo de baixa latência, Bluetooth 5.2, uma boa bateria nos fones e também na case, bastante confortável no ouvido, por um preço bem legal. Pode ver a nota, uma nota muito boa. Se você quiser garantir este modelo, eu também vou deixar um link na descrição. A entrega da loja Halo eu também achei bastante rápida, caso você queira garantir o seu, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. E vamos ver com mais detalhes a case e o fone deste modelo. Aqui a caixa do fone, ele veio um pouco amassado, mas os fones veio bem protegidos dentro da caixa. Aqui mostra mais alguns detalhes sobre a qualidade de som, Bluetooth. Este modelo que conta com o modo de baixa latência, 20 horas de bateria na case, 5 horas de música contínua nos fones. Aqui detalhes sobre o microfone e também touch. Este modelo que conta com touch, aliás, um touch muito bom, de qualidade, que funciona muito bem, na minha opinião. Tanto as funções em música, quanto as funções em ligações. Também conta com este pequeno LED, que indica a bateria, com borrachinha bastante confortável no ouvido. Vem com pares de borrachinha adicional, caso você queira trocar, aqui indica o lado de cada fone. O microfone também, achei que funciona muito bem. E conta com o modo de baixa latência, para você que gosta de jogar, pode ser uma boa opção. Eu achei que os fones não ficam tão protegidos dentro da case. E a case também não conta com o LED para indicar a bateria. Não gostei muito disso, mas conta com este pequeno LED, indicando quando você está carregando a case. Continua funcionando muito bem depois de um mês de uso. Não tive nenhum problema nos fones e nem na case. Eu achei o design dos fones bonito. Só achei que o fone não fica muito protegido dentro da case. Este que é o modelo Halo GT7. Achei muito bonito a escrita Halo aqui na case. Só achei que a case deveria contar com os LEDs, indicando a bateria. E também achei que os fones poderiam ficar um pouco mais protegidos aqui dentro da case. Este que é o modelo Halo GT7. Depois de um mês de uso, continua funcionando muito bem. E sobre a qualidade do Bluetooth deste fone, ele tem Bluetooth 5.2. Um Bluetooth de qualidade, conectou bastante rápido no smartphone. O som não fica falhando, não fica cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E depois de um mês de uso, o Bluetooth deste fone continua funcionando muito bem. Não tive nenhum problema. Já sobre a qualidade de som. Eu achei que este modelo conta com som bastante alto, com bons agudos e com pouco de grave. Não é aquele som alto que fica distorcido quando você deixa no volume máximo. Achei muito boa a qualidade de som. Só que eu não consegui escutar no volume máximo. Som bastante alto e conta com pouco de grave. Não conta com muitos graves, mas achei boa a qualidade de som e um volume bastante alto neste modelo. E depois de um mês de uso, não tive nenhum problema também. Continua funcionando muito bem. Já sobre a bateria deste fone. Os fones tem um total de 35 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este fone. E a case, um total de 310 mAh de bateria. Não tive nenhum problema com os fones e nem com a case. A bateria que continua funcionando muito bem. Tanto para carregar os fones na case, quanto para carregar a case. Não tive nenhum problema. Depois de um mês de uso, continua funcionando muito bem. E olha os detalhes dos fones. Este é o fone do lado direito. E este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, os dois já ficaram bastante fixos. Posso mexer que os fones não caem. Além disso, também achei os fones confortáveis no ouvido. E também abafou o som. Bom, gostei bastante do jeito que este fone fica no ouvido. O touch funciona muito bem. Um fone bastante leve e confortável, na minha opinião. Olha como ele fica no ouvido. Muito top este modelo e bastante confortável. E vamos lá. Vamos ver o teste de delay aqui no PUBG com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Deixe no seu like, se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais. Lá eu mostro todos os fones, smartwatches... E agora com o modo game ativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui. O fone Halo W1. Novo fone da marca... E aí, o que você achou deste fone da marca Halo? Na minha opinião, um bom custo-benefício, bastante confortável no ouvido, tem um som bastante alto e também tem um bom tempo de delay em jogos. Um preço muito bom, na minha opinião. Eu só achei que este fone, ele não conta com muitos graves. Mas pelo preço, achei uma boa qualidade de som. O touch dele também funciona muito bem. E a qualidade do Bluetooth deste fone é um grande destaque, na minha opinião. Eu gostei bastante deste modelo, comenta aí o que você achou deste fone. E caso você também queira garantir este modelo, eu vou deixar um link na descrição. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Caso tenha algum fone Bluetooth, smartwatch, que você quer que eu grave um review completo, deixe a sua opinião nos comentários. E é este o vídeo, é este o fone Halo GT7, depois de um mês de uso.